Seguro o coração apaixonado Canal GKCDs no Youtube O Moral de Paratinga vai Carlos Vene Outra noite você vai Me levar ao paraíso Outra vez a gente vai Fazer gostoso e querer mais Você é a minha avó Apaixonado eu estou Você sabe que ganhou E é só ser o meu amor Você é a minha avó Apaixonado eu estou Você sabe que ganhou E é só ser o meu amor Benzinho, amorzinho meu Eu sou todo seu Benzinho, amorzinho seu Seu amor É só ser o meu amor É pra dançar Vem com o ladinho Vem com ele Vem com ele Outra noite você vai Vai me levar ao paraíso Outra vez a gente vai Fazer gostoso e querer mais Você é a minha avó Apaixonado eu estou Você sabe que ganhou E é só ser o meu amor E é só ser o meu amor Você é a minha avó Você é a minha avó Apaixonado eu estou Você sabe que ganhou E é só ser o meu amor Benzinho, amorzinho meu Eu sou todo seu Benzinho, amorzinho seu Seu amor sou eu Benzinho, amorzinho meu Eu sou todo seu Benzinho, amorzinho seu Seu amor sou eu Oh, 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 oh Se for a dançar Oh, 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 oh Pra cair o baile Seria eu louco perto a você Só para sofrer Mas nem se eu fosse um cara desandado Não vai acontecer Esse papo de voltar Esquece Você não me merece Já deu Não serei mais teu Levei muito, não E eu aprendi Não tá mais aqui Quem você enganou O jogo virou Ela te arrependeu Então Quem não quer sou eu Procura outro amor Não me deu valor Tchau Tudo acabou Agora é tarde pra dizer que ama Você não me engana Se rendeu Só depois Que me perdeu Pressão no paredão Cartoceme Seria eu louco perto a você Só para sofrer Mas nem se eu fosse um cara desandado Não vai acontecer Esse papo de voltar Esquece Você não me merece Já deu Não serei mais teu Não serei mais teu Levei muito, não E eu aprendi Não tá mais aqui Quem você enganou O jogo virou Ela te arrependeu Então Quem não quer sou eu Procura outro amor Não me deu valor Tchau Tudo acabou Agora é tarde pra dizer que ama Você não me engana Se rendeu Só depois que me perdeu Agora é tarde pra dizer que ama Você não me engana Se rendeu Só depois Que me perdeu Forte abraço pra galera da Somnet Pressão, pressão Como é que é, Sampané? Puxa o voto, puxa o voto Forte abraço pra todo o meu interior Respeita o meu povo Acordo cedo no meu interior E o café alguém já preparou Com alegria o meu dia começou Meus amigos por aqui já chegou É dia de festa, vamos curtir com amor Daqui a pouco o forró vai comer solto E na janela eu vejo a vizinha Se arrumando toda bonitinha Toda estilosa Se olhando no espelho Tirando foto com batom vermelho Daqui a pouco a gente se encontra E o forró pega fogo Depois de nós É nóis de novo E o forró fica louco O sol já arraiou E o sofoneiro não parou Já bombeiro balançou E o forró continuou Oh, meu povo O sol já arraiou E eu frutado na morena Dançamos a noite inteira Tocamos o terror É pra dançar Chama na portinha Tic-tuc-tuc-tuc-tuc-tuc-tuc-tuc-tuc-tuc-tuc-tuc-tuc-tuc-tuc Começou Meus amigos por aqui já chegou É dia de festa Vamos curtir com amor Daqui a pouco o forró vai começar E na janela eu vejo a vizinha Se arrumando como ela é bonitinha Toda estilosa Se olhando no espelho Tirando foto com batom vermelho Daqui a pouco a gente se encontra E o forró pega fogo Depois de nós é mais de novo E o forró fica louco Oh, meu povo O sol já arraiou E o sofoneiro não parou Já bombeiro balançou E o forró continuou Oh, meu povo O sol já arraiou E eu frutado na morena Dançamos a noite inteira Toquemos o terror Oh, meu povo O sol já arraiou E o sofoneiro não parou Já bombeiro balançou E o forró continuou Oh, meu povo O sol já arraiou E eu frutado na morena Dançamos a noite inteira Toquemos o terror Oh, meu povo Tom de shot, Tom de shot Pra se apaixonar Carlos Sene A roda de amor Aqueles tempos Que não voltaram Que não voltaram mais Não era sua vida Era bom demais Hoje estamos longe Nem mesmo nos falamos Tanta saudade Você me faz Estou sabendo por sua amiga Que no Brasil não está morando E mesmo assim E mesmo assim eu não esqueço Você é o ar que respiro Pode passar até cem anos E o que eu sinto O som aumenta A cada dia Cadê você? Que desapareceu Tão de repente Será por quê? Que me deixou brindar Aqui sozinho Se tudo que eu fiz Foi só te amar demais É pra tocar O coração Tá apaixonado Estou sabendo por sua amiga Que no Brasil Que no Brasil não está morando E mesmo assim eu não esqueço Você é o ar que respiro Pode passar até cem anos Que o que eu sinto O som aumenta A cada dia Cadê você? Que desapareceu Tão de repente Será por quê? Que me deixou brindar Aqui sozinho Cadê você? Que desapareceu Tão de repente Será por quê? Que me deixou brindar Aqui sozinho Se tudo que eu fiz Foi só te amar demais Só te amar demais Hoje tem festa lá Assim dia a galera vai dançar Meu forró é dois trala e dois franca A partir dessa Todo mundo cansa Bora Ô Rosa Chama lá Minha turma Minha turma na rede social Aqui é moral Só mulher top de linha Nível nacional Pra ficar legal Olha que beleza Aqui na minha mesa Tem O uísque e o oujimpa Vai rolar safadeza Mais tarde no motel Tem lua, cheio e léu E hoje tem festa na sinte A galera vai dançar Meu forró é dois trala e dois franca A partir dessa Todo mundo dança Bora Ô Rosa Ô Rosa Hoje tem festa na sinte A galera vai dançar Meu forró é dois trala e dois franca A partir dessa Todo mundo dança Todo mundo dança Ô Rosa Hoje tem festa na sinte A galera vai dançar Meu forró é dois trala e dois franca A partir dessa Todo mundo dança Bora Ô Rosa Hoje tem festa na sinte E a galera vai dançar, meu porró é dois pra lá e dois pra cá A batida é essa, todo mundo dança, bora porrosa Sucesso que eu não ceder, é pra dançar Noite fria, lua clara, está perfeito pra amor, é tempo pra amar Vou sair pra balada, pois é fim de semana e em casa ninguém quer ficar Vou em busca de alguém que queira amar, assim feito eu Hoje a noite está perfeita, perfeita, perfeita pra amar Hoje a noite está perfeita, perfeita, eu vou sair pra namorar Hoje a noite está perfeita, perfeita, perfeita pra amar Hoje a noite está perfeita, perfeita, eu vou sair pra praqueirar Vem, vem, vem dançar comigo Noite fria, lua clara Está perfeito pra amor É tempo pra amar Vou sair Pra balada Pois é fim de semana E em casa ninguém quer ficar Vou em busca de alguém Que queira amar Assim feito eu Hoje a noite está perfeita, perfeita Perfeita pra amar Hoje a noite está perfeita, perfeita Eu vou sair pra namorar Hoje a noite está perfeita, perfeita Perfeita pra amar Hoje a noite está perfeita, perfeita Eu vou sair pra paqueira Hoje a noite está perfeita, perfeita Perfeita pra amar Hoje a noite está perfeita, perfeita Eu vou sair pra paqueira Quero ver geral do seu amor Quero ver geral do seu amor Rumo a todo Carro no cemê Chama aí no faredão que as novinhas vêm Eu sei que tu tá louca, não quer só beijar a boca Tá queimando, tá? E já vai tirando a roupa Eu não sou bombeiro, mas eu vou te ajudar Com minha mangueira o seu fogo vai apagar Apagando o fogo que eu acendo de novo Ai pai Que incêndio gostoso todo dia Qualquer hora Eu não levo fogo É só você marca que eu vou pronto o seu cachorro Os gatinha Senta safadinha, os novinha É só na sentadinha Os gatinha Senta safadinha, os novinha É só na sentadinha Senta, senta aqui, papai aguenta Senta, senta aqui, papai aguenta Senta, 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 vai no colinho do pai Senta, 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 vai no colinho do pai Quero ver dançar Geral, geral E secar no cemê Eu sei que tu tá louca, não quer só beijar a boca Já tá queimando o pai, já vai tirando a roupa Eu não sou bombeiro, mas eu vou te ajudar Com minha mangueira o seu fogo vai apagar Apagando o fogo que eu acendo de novo Ai pai Que incêndio gostoso todo dia Qualquer hora Eu não levo fogo É só você marca que eu vou pronto o seu cachorro Os gatinha Senta safadinha, os novinha É só na sentadinha Os gatinha Senta safadinha, os novinha É só na sentadinha Senta, senta aqui, papai aguenta Senta, senta aqui, papai aguenta Senta, senta aqui, papai aguenta Ai pai Senta, vai, senta, vai No colinho do pai Senta, vai, senta, vai No colinho do pai Ai pai Senta, vai, senta, vai No colinho do pai Senta, vai, senta, vai No colinho do pai Ai pai Ai pai Ai pai Aô, pôs, anda no chapéu Chama na budine, vem no sapo rogume Elas quando chegam, é pura tentação Tudo atraiado na festa do peão Tão chamando atenção Descendo e subindo, é pura tentação Tem pirigate, disfarçada de calguel Periguel, 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 periguel Tão infiltrada na turma de chapéu Periguel, 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 periguel Disfarçada com chapéu Periguel, 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 periguel Tão infiltrada na turma de chapéu Periguel, 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 periguel Disfarçada de calguel E chegar no seu, né É pra dançar Ela quando chega é pura ostentação Toda traiada na festa do peão Tão chamando a atenção Descendo e subindo é pura tentação Tem piriguete disfarçada de rau Periguel, 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 periguel Tão infiltrada na turma do chapéu Periguel, 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 periguel Disfarçada de rau Periguel, 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 periguel Tão infiltrada na turma do chapéu Periguel, 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 periguel Disfarçada de rau Periguel, 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 periguel Tão infiltrada na turma do chapéu O perigão, o perigão, o perigão, o perigão Disse a salva de calguel Opa, 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 opa Vamos lá, putinha e velha Proibida Escutaram meu piseiro e não subiram o poeirão Proibida Escutaram meu piseiro e não curti meu pancadão Esse meu piseiro bom Chama no piseiro do carlo Tá proibido para de dançar Quando meu som no paredão tocar É proibido nem se balançar Quando no carro de som me fizeram tocar Tá proibido para de dançar Quando meu som no paredão tocar É proibido nem se balançar Quando no carro de som me fizeram tocar É proibido chegar fim de semana E não marcar sua galera e no piseiro encontrar É pra poeirão levantar Proibida Escutaram meu piseiro e não subiram o poeirão Proibida Escutaram meu piseiro e não curti meu pancadão Proibida Escutaram meu piseiro e não subiram o poeirão Proibida Escutaram meu piseiro e não curti meu pancadão Esse meu piseiro bom Tá proibido para de dançar Quando meu som no paredão tocar É proibido nem se balançar Quando no carro de som me fizeram tocar Tá proibido para de dançar Quando meu som no paredão tocar É proibido nem se balançar Quando no carro de som me fizeram tocar É proibido chegar fim de semana E não marcar sua galera e no piseiro encontrar É pra poeirão levantar Proibida Escutaram meu piseiro e não subiram o poeirão Proibida Escutaram meu piseiro e não curti meu pancadão Proibida Escutaram meu piseiro e não subiram o poeirão Proibida Escutaram meu piseiro e não curti meu pancadão Mas eu não fizeram o gol Arroa, 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 ar E tá caindo o faredal, me chamando o caseiro do vaqueiro Meu desespero tem destino, é uma moça linda de chapéu e de botina Ela me fascina, eu tô apaixonado, tô sofrendo tanto, quem der é lá do lado Meu apaixonado fica bobo bagunçado, mulher não judia desse vaqueiro chonado Arro, calguel, o calbói aqui tem os lábios de mel Arro, calguel, o calbói aqui quer ser dono da rainha de chapéu Arro, calguel, o calbói aqui quer ser dono da rainha de chapéu Meu desespero tem destino, é uma moça linda de chapéu e de botina Ela me fascina, eu tô apaixonado, tô sofrendo tanto, quem der é lá do lado Meu apaixonado fica bobo bagunçado, mulher não judia desse vaqueiro chonado Arro, calguel, o calbói aqui tem os lábios de mel Arro, calguel, o calbói aqui quer ser dono da rainha de chapéu Arro, calguel, o calbói aqui quer ser dono da rainha de chapéu Arro, calguel, o calbói aqui quer ser dono da rainha de chapéu Seguro o coração apaixonado Seguro o coração apaixonado Canal GKCDs no Youtube O moral de Baratinga vai Carlos Vene Outra noite você vai Me levar ao paraíso Outra vez a gente vai Fazer gostoso e querer mais Você é a minha avô Apaixonado eu estou Você sabe que ganhou Que é só ser o meu amor Benzinho Amorzinho 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 É pra dançar É pra dançar Tem coladinho Vem com ele Vem com ele Outra vez a gente vai Fazer gostoso Fazer gostoso e querer mais Você é a minha avô Você é a minha avô Apaixonado eu estou Você sabe que ganhou Você sabe que ganhou E é só ser o meu amor Benzinho Amorzinho 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 É pra dançar Seria eu louco perto a você Só para sofrer Mas nem se eu fosse um cara desandado Não vai acontecer esse papo de voltar Esquece, você não me merece Já deu, não serei mais teu Levei muito não, e eu aprendi Não tá mais aqui quem você enganou O jogo virou, ela te arrependeu Então, quem não quer sou eu Procura outro amor, não me deu valor Tchau, tudo acabou Agora é tarde pra dizer que ama Você não me engana, se rendeu Só depois que me perdeu Pressão no paredão Cartuzelês Seria eu louco perto a você Só para sofrer Mas nem se eu fosse um cara desandado Não vai acontecer esse papo de voltar Esquece, você não me merece Já deu, não serei mais teu Levei muito não, e eu aprendi Não tá mais aqui quem você enganou O jogo virou, ela te arrependeu Então, quem não quer sou eu Procura outro amor, não me deu valor Tchau, tudo acabou Agora é tarde pra dizer que ama Você não me engana, se rendeu Só depois que me perdeu Agora é tarde pra dizer que ama Você não me engana, se rendeu Só depois que me perdeu Forte abraço pra galera da Somnet Pressão, pressão Como é que é a Somnet Pressão, pressão Forte abraço pra todo meu interior Respeita o meu povo roseiro Acordo cedo no meu interior E o café alguém já preparou Com alegria o meu dia começou Meus amigos por aqui já chegou É dia de festa, vamos curtir com amor Daqui a pouco o forró vai começar o outro E na janela eu vejo a vizinha Se arrumando toda bonitinha Toda estilosa assim olhando no espelho Tirando foto com batom vermelho Daqui a pouco a gente se encontra E o forró pega fogo Depois de nós é nóis de novo E o forró fica louco Oh, 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 oh Meu povo, o sol já raiou E o sofoneiro não parou O sa a bombeiro balançou E o forró continuou Oh, 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 oh Meu povo, o sol já raiou E eu frutado na morena Dançamos a noite inteira, tocamos o terror É pra dançar Chama na botinha, velho Tiqui-tú, tiqui-tú, tiqui-tú Carro do Sene Acordo cedo no meu interior E o café, alguém já preparou Com alegria o meu dia começou Meus amigos, por aqui já chegou É dia de festa, vamos curtir com amor Daqui a pouco o forró vai comer solto E na janela eu vejo a vizinha Se arrumando como ela é bonitinha Toda estilosa se olhando no espelho Tirando foto com o batom vermelho Daqui a pouco a gente se encontra E o forró pega fogo Depois de nós é mais de novo E o forró fica louco Oh, meu povo O sol já raiou e o sofoneiro não parou Usa bombeiro balançou e o forró continuou Oh, meu povo O sol já raiou e eu frutado na morena Dançamos a noite inteira, tocamos o terror Oh, meu povo O sol já raiou e o sofoneiro não parou Usa bombeiro balançou e o forró continuou Oh, meu povo O sol já raiou e eu frutado na morena Dançamos a noite inteira, tocamos o terror Oh, meu povo Rosinha, o bar Tombe, chote, Tombe, chote Pra se apaixonar Carlos Sene A roda de amor Aqueles tempos Que não voltam mais Não era sua vida Era bom demais Hoje estamos longe Nem mesmo nos falamos Tanta saudade Você me faz Estou sabendo por sua amiga Que no Brasil não está morando E mesmo assim eu não esqueço Você é o ar que respiro Pode passar até cem anos E o que eu sinto o som aumenta A cada dia Cadê você Que desapareceu Não de repente Será por quê Que me deixou brindar Aqui sozinho Se tudo que eu fiz Foi só te amar demais É pra tocar O coração Apaixonado Estou sabendo por sua amiga Que no Brasil Que no Brasil não está morando E mesmo assim eu não esqueço E mesmo assim eu não esqueço Esse é o ar que respiro Pode passar até cem anos Que o que eu sinto o som aumenta A cada dia Cadê você Que desapareceu Que desapareceu E mesmo assim eu não esqueço Se tudo que eu fiz Foi só te amar Demais Só te amar Demais Só te amar Demais A galera vai dançar Meu forró é dois Tralá E dois franca A partir dessa Todo mundo cansa Agora Oh Rosa Já convidei a minha turma Na rede social Aqui é moral Só mulher top de linha Nível nacional Pra ficar legal Olha que beleza Aqui na minha mesa Tem Whisky Onde Par Vai rolar Safadeza Mais tarde no motel Tem lua Cheio Léo E hoje Tem festa Na cintinha A galera Vai dançar Meu forró é dois Pra lá E dois Pra cá A partir dessa Todo mundo dança Bora por Rosa E hoje tem festa Na cintinha A galera Vai dançar Meu forró é dois Pra lá E dois Branca A partir dessa Todo mundo dança Bora por Rosa É pra dançar Já convidei a minha turma Na rede social Aqui é moral Só mulher top de linha Nível nacional Vai ficar legal Olha que beleza Aqui na minha mesa Tem Whisky Onde Bar Vai rolar Safadeza Mais tarde no motel Tem lua Sem lua E hoje tem festa Na cintinha A galera Vai dançar Meu forró é dois Pra lá E dois Pra cá A partir dessa Todo mundo dança Bora por Rosa Hoje tem festa Na cintinha A galera Vai dançar Meu forró é dois Pra lá E dois Pra cá A partir dessa Todo mundo dança Bora por Rosa Hoje tem festa Na cintinha A galera Vai dançar Meu forró é dois Pra lá E dois Pra cá A partir dessa Todo mundo dança Bora por Rosa Hoje tem festa Na cintinha A galera Vai dançar Meu forró é dois Pra lá E dois Pra cá A partir dessa Todo mundo dança Bora por Rosa Oh, oh Sucesso que eu não sei É pra dançar Noite fria, lua clara Está perfeito pra amor É tempo pra amar Vou sair pra balada Pois é fim de semana E em casa ninguém quer ficar Vou em busca de alguém Que queira amar Assim feito eu Hoje a noite está perfeita 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 pra amar Hoje a noite está perfeita Perfeita Eu vou sair pra namorar Hoje a noite está perfeita 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 pra amar Hoje a noite está perfeita Perfeita Eu vou sair pra praqueira Vem, vem, vem dançar comigo Noite fria, lua clara Está perfeito pra amor É tempo pra amar Vou sair pra balada Pois é fim de semana E em casa ninguém quer ficar Vou em busca de alguém Que queira amar Assim tento eu Hoje a noite está perfeita 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 pra amar Hoje a noite está perfeita Perfeita Eu vou sair pra namorar Hoje a noite está perfeita 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 pra amar Hoje a noite está perfeita Perfeita Eu vou sair pra praqueira Hoje a noite está perfeita 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 pra amar Hoje a noite está perfeita Perfeita Eu vou sair pra praqueira Quero ver geral dançando Chama aí no faredão que as novinhas vêm Eu sei que tu tá louca, não que eu só vejo a boca Tá queimando tá e já vai tirando a roupa Eu não sou bombeiro, mas eu vou te ajudar Com minha mangueira o seu fogo vai apagar Apagando o fogo que eu acendo de novo Ai pai, que incêndio gostoso todo dia Qualquer hora eu não levo fogo É só você marca que eu vou contra o seu cachorro Os gatinha, senta safadinha Os novinha, é só na sentadinha Os gatinha, senta safadinha Os novinha, é só na sentadinha Senta, senta aqui papai aguenta Senta, senta aqui papai aguenta Senta, vai, senta, vai No colinho do pai Senta, vai, senta, vai No colinho do pai Quero ver dançar Geral, geral Isso é carro acende Eu sei que tu tá louca, não tem só um beijo na boca Tá queimando, tá? E já vai tirando a roupa Eu não sou bombeiro, mas eu vou te ajudar Com minha mangueira, o seu fogo vai apagar Apaguei o meu fogo, eu acendo de novo Ai, pai, que incêndio gostoso Todo dia, qualquer hora, eu não lego fogo É só você marcar que eu tô pronto, é seu cachorro Os gatinha, senta sapadinha, os novinha É só na sentadinha, os gatinha Senta sapadinha, os novinha É só na sentadinha Senta, senta que o papai aguenta 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 Senta, 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 vai no colinho do papai Oh, passando no chapéu Chama na botina e vem no safo a comer Calo, você me Chama e vem, chama e vem Elas quando chegam é pura tentação Tudo atraiado na festa do peão Tão chamando atenção Descendo e subindo É pura tentação Tem piriguete Disfaçada de calguel Piriguel, 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 piriguel Tão infiltrada na turma de chapéu Piriguel, 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 piriguel Disfaçada com chapéu Piriguel, 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 piriguel Tão infiltrada na turma de chapéu Piriguel, 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 piriguel Disfaçada de calguel E chegar no seu meu É pra dançar Elas quando chegam é pura tentação Tudo atraiado na festa do peão Tão chamando atenção Descendo e subindo É pura tentação Tem piriguete Disfaçada de calguel Piriguel, 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 piriguel Tão infiltrada na turma de chapéu Piriguel, 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 piriguel Disfaçada de calguel Piriguel, 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 piriguel Tão infiltrada na turma de chapéu Piriguel, 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 piriguel Disfaçada de calguel Piriguel, 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 piriguel Tão infiltrada na turma de chapéu Piriguel, 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 piriguel Disfaçada de calguel Proibida Escutaram meu piseiro Nosso ouvido bom é não Proibida Escutaram meu piseiro E não curti meu pancadão E se não fizer eu vou Chama no piseiro do carro Tá só no paredão Tá proibido para de dançar Quanto meu som no paredão tocar É proibido nem se balançar Quanto meu carro de sol Me fizeram tocar Tá proibido para de dançar Quanto meu som no paredão tocar É proibido nem se balançar Quanto meu carro de sol Me fizeram tocar É proibido chegar fim de semana E não marcar sua galera E no piseiro encontrar É pra poeirão levantar Proibida Escutaram meu piseiro E não subiram poeirão Proibida Escutaram meu piseiro E não curti meu pancadão Proibida Escutaram meu piseiro E não subiram poeirão E não subiram poeirão Proibida Escutaram meu piseiro E não curti meu pancadão E se não fizeram Tá proibido para de dançar Quanto meu som no paredão tocar É proibido nem se balançar Quanto meu carro de sol Me fizeram tocar Tá proibido para de dançar Quanto meu som no paredão tocar É proibido nem se balançar Quanto meu carro de sol Me fizeram tocar É proibido chegar fim de semana E não marcar sua galera E no piseiro encontrar É pra poeirão levantar Proibida Escutaram meu piseiro E não subiram poeirão Proibida Escutaram meu piseiro E não curti meu pancadão Proibida Escutaram meu piseiro E não subiram poeirão Proibida Escutaram meu piseiro E não curti meu pancadão E se não fizeram Oh, 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 oh E tá caindo o faredal, me chamando o cruzeiro do vaqueiro Meu desespero tem destino, é uma moça linda de chapéu e de budina Ela me fascina, eu tô apaixonado, tô sofrendo tanto, quem der é lá do lado Meu apaixonado fica bobo bagunçado, mulher não judia desse vaqueiro chonado Arro, calguel, o calbói aqui tem os lábios de mel Arro, calguel, o calbói aqui quer ser dono da rainha de chapéu Arro, calguel, o calbói aqui quer ser dono da rainha de chapéu Meu desespero tem destino, é uma moça linda de chapéu e de budina Ela me fascina, eu tô apaixonado, tô sofrendo tanto, quem der é lá do lado Meu apaixonado fica bobo bagunçado, mulher não judia desse vaqueiro chonado Arro, calguel, o calbói aqui quer ser dono da rainha de chapéu Arro, calguel, o calbói aqui quer ser dono da rainha de chapéu Arro, calguel, o calbói aqui quer ser dono da rainha de chapéu Arro, calguel, o calbói aqui quer ser dono da rainha de chapéu Arro, calguel, o calbói aqui quer ser dono da rainha de chapéu Arro, calguel, o calbói aqui quer ser dono da rainha de chapéu Arro, calguel, o calbói aqui quer ser dono da rainha de chapéu Arro, calguel, o calbói aqui quer ser dono da rainha de chapéu Arro, calguel, o calcói aqui quer ser dono da rainha de chapéu Se inscreva no canal 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 Se inscreva no 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 E aí 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 E aí